Música Campeonato Municipal de Futebol Master 2019 José do Nascimento Silva, Zé Renero de Alvorada A Diretoria Municipal de Esporte e a Prefeitura Municipal de Cordeiros tem a honra de convidá-los para prestigiar o Campeonato Municipal de Futebol Master 2019 que dará início neste sábado, dia 9 de fevereiro a partir das 4 horas da tarde, no Estádio Municipal Antônio Salomão Filho com confronto entre Meninos da Vila versus Barrinha no domingo, dia 10 de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã Lagoa do Canto versus Cordeiros Master às 10 horas da manhã, Alvorada versus Água Branca e às 4 horas da tarde, Veteranos versus Formosa Venha você e sua família e participem conosco Realização, Prefeitura Municipal de Cordeiros Organização, Diretoria Municipal de Esportes Apoio, Secretaria Municipal de Educação 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 Apoio, Secretaria Municipal de Educação